Meu nome é Fernanda Cazio da Vila Cubotas, sou graduanda do 15º semestre do curso de Medicina de Saúde, junto com meu colega Brilhinho Márcio Sattá de Anicá, também graduando do 15º semestre do curso de Medicina de Saúde, coordenados pela professora Fabíola Fernandes de Santos Castro. Viemos apresentar a nossa pesquisa de entrobactérias multiresistentes em morango, tomate e alfás comercializados em Brasil. A pesquisa teve como objetivo identificar a presença de entrobactérias multiresistentes em morango, tomate e alfás comercializados em estabelecimentos formais e não formais localizados na região do Instituto Federal, como os comunicados por as líbeis e centais de abastecimento. Também foi o objetivo investigar e confirmar a sensibilidade dos micro-organismos isolados em relação aos antimicrobianos de exampicilina, catenina e meretemina e cefoxetina. Em relação à metodologia, a pesquisa foi uma pesquisa aplicada de natureza qualitativa, exploratória e experimental de delineamento transversal realizada no Labocin, que é o Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão, do Centro Universitário de Brasília, entre os meses de agosto de 2020 e agosto de 2021. Foram coletadas aleatoriamente um total de 20 amostras, sendo elas compostas por 7 amostras de tomate, 7 amostras de alfás e 6 amostras de morango, de pelo menos 50 gramas cada, de estabelecimentos comerciais formais e informais do Brasil. Cada amostra foi macerada individualmente, adicionadas a 225 ml de caldo lactosado e incubadas em estufa seca por 24 horas, seguidas de semeio em meio de crescimento seletivo para a bactéria grana negativa, que no caso foi o Aga Maconky. Em relação ainda à metodologia, as colônias positivas para o crescimento de grana negativas foram submetidas à análise bioquímica do kit de identificação de entrobactérias da marca Nipro, seguidas de identificação taxonômica pela ferramenta Indentax, fornecida pelo próprio fabricante do kit. As colônias positivas foram submetidas ao teste de sensibilidade a antimicrobianos, já citados, meropeneta, penempicilina e cefocitina, pela técnica de Kibbe-Bauer, e classificadas em sensíveis intermediários e resistentes, de acordo com o BRCAST 2021. Os dados foram tabulados, processados e expostos por meio de tabelas. Em relação aos resultados, das 20 amostras semeadas em placa de Petri contendo Aga Maconky 12, e apresentaram crescimentos positivos para a colônia e grana negativas. Duas placas apresentaram positividade, sofreram contaminação externa, sendo, portanto, retiradas do estudo. Após a realização da identificação bioquímica e do teste de sensibilidade a antimicrobiano, a gente teve, como resultado, duas amostras contendo a bactéria Providência Alcalifacens, sendo a amostra 3 e 4 de identificação. Quatro amostras contendo a Salmonella enteritides, sendo as amostras 5, 6, 8 e 15. Três amostras contendo Enterobacter gergoviai ou Enterobacter aerogênes, tendo uma porcentagem maior para Enterobacter gergoviai, sendo a amostra correspondente 10, 18 e 20. E uma amostra contendo a Previziela ornitinolítica, sendo a amostra correspondente número 3. Uma espécie de Salmonella enteritides apresentou resistência a todos os antimicrobianos testados no teste de sensibilidade de antimicrobianos. Oito espécies de interbactérias apresentaram resistência a anglicilina, quatro apresentaram resistência a cefoxitina, duas ao meropenem e uma apresentou sensibilidade intermediária ao eropenem. A amostra que apresentou a multiresistência aos quatro antimicrobianos testados foi adicionalmente testada. A cepa foi submetida a teste de triagem para beta-lactamase, positivando para a carbapenemase do tipo metalobeta-lactamase. Em relação às considerações finais, a gente tem que, Brasília tem uma elevada taxa de contaminação, por exemplo, bactérias em vegetais frescos. A gente alerta que vários alimentos contaminados por micro-evinismos resistentes podem ser consumidos pela população. E que a gente precisa fiscalizar melhor e promover mais estudos em relação à água.